Buracos e poda de árvores. Esses são alguns problemas relatados pela Rosimeire, moradora da rua Salveiros, no Novo Horizonte. O pedido da poda das árvores já foi feito através de requerimento e também presencialmente. Aí a gente pede, mas não é atendido, o vice mora ali na esquina. A gente sempre comenta com ele, fala, bom, ele também está vendo também, né? Mas, infelizmente, está cada vez piorando mais. Os dois exemplares de Sibiruna não estão saudáveis e toda vez que chove, os galhos atingem a rede elétrica, colocando os moradores em risco. Já faz tempo e quando vem tempo brabo, a tendência é cair para a minha casa. E a hora que danificar tudo, ninguém vai ajudar, né? A gente vai se lascar sozinho. Aí a gente já pediu, disse que já vieram, que disse que, não sei se é essa ou é a do meio, que está condenada. Mas, até agora, não cortaram, não fizeram nada. Aí hoje colocaram o LED, mas o que adianta? A árvore está tampando. É, está em risco. E esse último temporal que deu, acho que não sei se ela se bateu no fio, sei lá, sei que voou fogo para quem é do seu lado. A moradora também pede recape na rua. Muitos buracos, do começo ao fim da rua, estão impedindo que motoristas, ciclistas e pedestres transitem em segurança. Vamos, é da linha do trem para cá, né? É porque o centro está filezinho, né? Mas, da linha do trem para essas bandas todas, está perdido. Está a Deus doará. Você, como moradora, o que você gostaria de ver aqui na sua rua? Melhorias. E bastante, que está precisando. Sinceramente, a gente vota confiante que vai melhorar, mas só está piorando tudo. Como dizem, eles tampam só o capeneira, né? Que eles fazem uma coisinha para ver se agrada o povo e tampam o resto, né? É assim. Então, está meio complicado isso. Está bem difícil. E assim, eu vou ter gente que 66. E aí, vamos lá.